Olá, tudo bem? Nesse vídeo eu vou explicar para você como fazer o seu cadastro no site da Forever Brasil e também como fazer o seu primeiro pedido. Então vamos lá. Inicialmente você vai entrar nesse endereço aqui, né? Então, http.bit.ly.foreverbrasil. Está aqui acima o endereço. Então a gente vai entrar no endereço. Ele já vai direcionar você para a página da Forever para que você faça o seu cadastro. Está escrito aqui, seja um FBO, patrocínio online. FBO é o Forever Business Owner, né? Ou é um membro da Forever. Então essa página é para você se tornar membro. Está aqui dados do FBO patrocinador. Já vai estar preenchido aqui. Caso não esteja preenchido, você preenche aqui então com esse número, né? 55-000-19-17-104. E clica OK. Vai aparecer essa janela aqui confirmando. Então, Forever Living diz, os dados do patrocinador estão corretos? Vai estar aqui, nome, Sônia Yumi Tamura e o número FLP. Você clica OK. Clicou em OK, vai abrir aqui para você estar preenchendo os seus dados. Então é muito importante você preencher esses dados corretamente e com a máxima atenção. Então você tem que preencher aqui nome, identidade, CPF, o número do PIS ou o número do NIT, né? Um dos dois. Data de nascimento, estado civil, sexo. Você vai preencher aqui a filiação. O seu endereço, os dados de contato, né? Então o e-mail, senha também e os seus telefones. E ele vai pedir aqui também os seus dados bancários. Por que que no cadastro da Forever ele pede dados bancários? Você pode preencher, não precisa ter nenhum receio quanto a isso. Ele pede os dados bancários porque quando você faz o cadastro na Forever, você pode estar comprando os produtos. Mas a Forever é uma empresa que ela também oferece uma oportunidade de negócio para quem se cadastra. Então se você, depois que você comprou os produtos, você gostou, você quiser indicar para outras pessoas, você vai poder passar o seu número de FLP para essas outras pessoas fazerem o cadastro. E aí se essas pessoas fizerem compras que foram indicadas por você, a Forever vai pagar para você uma comissão por isso. Então é por esse motivo que está aqui os dados bancários. Então você pode preencher, se amanhã depois você resolver indicar alguém para consumir os produtos Forever, porque você gostou, você vai poder receber uma comissão por isso. Você preenche toda essa tela aqui e vai clicar em continuar. Aqui no caso ele está dando erro porque eu não preenchi os campos. Então ele vai aparecer uma tela de confirmação informando que foi enviado um e-mail para a sua conta. E aí o que tem nesse e-mail? Está aqui o e-mail, você vai receber um e-mail igual a esse aqui, é confirmação de cadastro Forever. Interessante aqui é você prestar atenção em alguns detalhes. Então aqui no e-mail tem um link, porque você clica aqui para prosseguir o seu cadastro. E assim que você fizer o cadastro, você tem que fazer a sua primeira compra em um período de até 24 horas. Senão você vai precisar fazer o seu cadastro novamente quando você resolver fazer as suas compras. Então esse cadastro aqui, você não vai pagar nada para fazer o cadastro, ele é totalmente gratuito. Você fez o seu cadastro e aí você recebe esse e-mail de confirmação, clica no link e você vai entrar na página da Forever, onde você vai poder fazer a sua primeira compra. Vamos mostrar para vocês agora como é a tela para você fazer a compra, a sua primeira compra. Agora, então está aqui, depois de feito o cadastro, você vai acessar aqui a área de membros da Forever. Então ela gera esse aviso aqui inicial, você pode estar fechando. Está aqui. Você, para fazer a sua compra, você clica aqui na aba, faça seu pedido. Então vai aparecer esse aviso aqui, falando para conferir se os dados de entrega estão corretos, informando que se o endereço estiver incorreto, a responsabilidade é de quem você preenche. Enfim, algumas orientações aqui que você vai lhe depois com calma. A primeira etapa é a confirmação do endereço de entrega. Então já vai estar previamente preenchido o endereço que você cadastrou. Se você precisar que seja entregue em outro endereço, então você vai ter disponível aqui entregar em outro endereço, ou também a opção de retirar na filial. Então você seleciona aí a opção que você quer e clica em continuar. Aí ele sempre vai dar esse aviso aqui. Atenção, todos os pedidos realizados no último serão cadastrados conforme o horário. Esse aviso aqui é por causa da pontuação, né? Então assim, toda compra que você faz na Forever, você recebe uma pontuação. As pessoas que você indicar depois e elas fizerem uma compra, elas também geram uma pontuação para você. E conforme essa pontuação, você pode ir subindo no plano de carreira aí da Forever. Inclusive isso aí pode se tornar aí, desde uma renda extra até uma oportunidade de negócio, caso você tenha interesse. Essa aqui é a etapa 2. Então você vai selecionar os produtos. Como é que está aqui? Então os produtos, eles estão com o código e o nome do produto. Talvez você não conhece ainda os produtos, fique com dúvida aqui na hora de fazer a compra. Então o que tem aqui? O aloe vera gel está logo no início, né? Então se você clicar aqui no nome, você clica aqui com o botão direito e põe aqui, ó, abrir link em nova guia. Daí ele vai aparecer aqui a foto numa outra guia. Se você quiser depois voltar para a compra, é só você voltar para a aba inicial. Uma outra opção também, se você quiser conhecer os produtos, para entender melhor o que é aqui, porque só vai ter a foto, você vem aqui na opção downloads, utilidades, né? E aí você baixa aqui, ó, novo catálogo de produtos digital. E aí o que você vai ter à sua disposição? Você vai ter à disposição um catálogo completo com todos os produtos. Aqui no catálogo tem uma explicação sobre os produtos, alguma explicação aqui sobre as práticas da empresa. E está aqui, ó, por exemplo, nessa página aqui, então três produtos aqui, né? O FAB, que é o energético da Forever, o aloe vera gel e o aloe bits and peaches, que é o aloe vera gel acrescentado de pêssego, né? Com sabor de pêssego. E aqui embaixo você vê que tem a explicação para cada um deles. Então, por exemplo, aqui, Forever aloe vera gel. Está aqui, a bebida feita do puro gel de aloe, rica em fibras, contém vitaminas, aminoácidos, minerais importantes para o nosso metabolismo diário. Vitamina C, E e beta caroteno, precursor da vitamina A e vitamina B12. Muito útil na nutrição de vegetarianos e pessoas que não consomem carne vermelha. Os minerais que possuem na aloe vera, magnésio, manganês, zinco, cobre, cromo, cálcio, sódio e potássio. Aminoácidos. Oferece sete dos oito aminoácidos essenciais que não podem ser fabricados pelo corpo e tem que ser adquiridos por meio da alimentação e não contém glúten. Para cada produto que você quiser saber, então está aqui em cima, né? O código 015. A gente consegue ver aqui, ó, código 15. O nome do produto aloe vera gel. E com o catálogo, você tem as informações aí sobre cada produto. Por exemplo, aqui o Forever é sabor pêssego, né? Aloe Beats and Peaches. É o código 77. Então, se você quiser procurar, eu acho mais fácil procurar pelo código, porque está na sequência crescente aqui, ó. Então, está aqui, ó. Aloe Beats and Peaches. O aloe vera gel. O aloe vera sabor pêssego, que é o Beats and Peaches. E o outro aloe vera aqui, aloe berry nectar, né? Que ele é sabor uva do monte, também conhecida como cranberry, e maçã. Eles são do mesmo valor, né? Tanto o berry nectar, o Beats and Peaches, e o aloe vera gel. Esse outro aqui, o Forever Freedom, ele também é o gel de aloe vera, só que ele é crescido aí, com sabor de suco de laranja, e ele contém chondroitina e glucosamina. São substâncias que ajudam na recuperação das nossas cartilagens. Ele é ideal aí para pessoas que têm algum problema nas cartilagens, né? Se sentem dores nas articulações. E aí tem os outros produtos, né? Que você pode estar olhando aqui. A empresa tem uma gama de produtos. O que eu acho mais interessante aqui é esse programa aqui, o Clean9, que é um programa de limpeza do seu organismo. Você vai fazer uma desintoxicação. Você vai praticamente dar uma zerada aí na sua saúde, né? Você preparar o seu organismo para se recuperar com ele. Então, ele é um programa que dura nove dias. Vem um formulário com as instruções dentro do kit, como é que é feito para seguir. E eu vou estar fazendo também um vídeo futuramente explicando como é que você faz esse programa Clean9 e mostrando os resultados, né? Comentando aí os benefícios e os resultados, hein? Mas esse aqui realmente é um kit sensacional que eu recomendo aí principalmente para quem quer fazer uma limpeza, né? No intestino, uma desintoxicação no organismo. Também tem a parte de suplementos. Tem a parte também de cuidados pessoais. Essa pasta dental aqui é excelente. Ela não contém flúor. Ela é uma pasta feita com o gel de aloe vera e o própolis. É uma pasta também que ela não tem abrasivos. Então, ela não danifica o seu dente. O flúor, ele já foi considerado pela Organização Mundial de Saúde como uma neurotoxina, né? Então, o ideal é a gente evitar as fontes de flúor. Infelizmente, no Brasil, o flúor é adicionado na água, né? Países desenvolvidos. Isso já foi abolido. Mas, infelizmente, aqui a gente ainda tem que conviver com isso, né? Então, a gente já tem uma grande quantidade de flúor acrescentada na água das nossas torneiras. Então, o ideal é você utilizar um creme dental sem flúor para não haver nenhum prejuízo para a sua saúde, né? Porque o flúor, ele é altamente prejudicial. Existem diversos estudos já demonstrando aí os prejuízos do flúor para a nossa saúde. E aqui você vai ver mais coisas, né? Cuidados pessoais. Tem cremes hidratantes. Tem filtro solar. Esse desodorante aqui também que eu recomendo bastante, né? O Aloe Evershield. Por quê? Porque ele é livre de sais de alumínio, né? O sais de alumínio, muitas vezes, são utilizados naqueles antitranspirantes. E já tem diversos estudos que relacionam riscos de aumento de câncer e Alzheimer devido à presença desse sais de alumínio. Então, é muito interessante você estar utilizando um desodorante sem esse sais de alumínio. Nos Estados Unidos, se você vai comprar desodorante lá, já existem diversas opções de desodorante sem o sais de alumínio, né? Sem ser antitranspirante. Aqui no Brasil, praticamente, desapareceram das prateleiras, né? Você vai ter muita dificuldade de encontrar no supermercado, na farmácia, um desodorante que não contém a sais de alumínio. Então, eu recomendo aqui o Aloe Evershield. Também você vai estar tendo um grande ganho aí para a sua saúde. Bom, pessoal. Aqui o filtro solar, né? Eles têm uma linha muito boa de filtro solar. Esse daqui é o spray, né? E esse daqui é o creme. Então, os dois são resistentes à água. O creme labial aqui também é muito bom. É a linha de shampoos, condicionadores. E todos os produtos deles são feitos à base de aloe vera, né? Então, isso é uma coisa muito boa. A aloe vera tem diversas propriedades, né? Esse aqui é um limpador multiuso. Tem essa linha aqui de batons. Bom, então é isso, pessoal. Depois você pode olhar melhor com mais calma aí o catálogo. Só para você ter uma ideia de como fazer a compra, né? Então, eu recomendo que você entre aqui, baixe o catálogo ou então peça para mandar o catálogo. Se você entrou em contato comigo, me pede que eu te mande o catálogo por e-mail também para você tiver qualquer dificuldade. Aqui, nessa página, o que acontece? Você vai ver aqui que já está arriscado um preço aqui e está com preço menor, né? A primeira compra, você vai fazer com esse preço que está arriscado aqui. No caso, a aloe vera gel. Hoje aqui, em 6 de dezembro de 2016, ele está R$ 79,50. Como aqui nessa tela a pessoa já está em um nível de assistente e de supervisor, né? Então, ela já fez a pontuação de 2 caixa crédito. Se você quiser entender isso melhor, depois eu vou estar fazendo em outros vídeos, né? Então, ela já tem uma pontuação que ela ganha um desconto maior. Então, de acordo com a quantidade de compras que você faz, você ganha um desconto maior na sua próxima compra, tá? E o interessante é que uma vez que você ganhou esse desconto, você permanece com ele, tá? Então, no caso aqui, nunca mais essa compra aqui eu volto a pagar o valor de R$ 79,50, né? Então, eu vou estar sempre pagando R$ 64,45. Isso se eu não atingir o próximo nível, daí eu ganho um desconto maior ainda. Então, daí você compra aqui, você escolhe a quantidade. A compra inicial tem que ser num valor mínimo de R$ 300,00. Você está vendo aqui nessa tela que o valor do pedido mínimo é R$ 200,00, porque já não é a primeira compra, tá? Mas a primeira compra, o valor mínimo é de R$ 300,00. Então, você vai ver que dá para comprar vários produtos aqui, ó. No caso, eu estou colocando aqui três gel de aloe vera. Vamos fazer uma simulação aqui. Um berry nectar. O que mais? Vamos pegar aqui os produtos que eu indiquei aqui. Então, vamos ver. A pasta de dente. Está aqui. A pasta de dente é o código 028. Forever Bright Tut Gel. Então, vamos pegar aqui umas duas. Está vendo? Então, eu estou levando três, quatro, cinco cinco produtos por esse valor de R$ 300,00, né? E aí, é claro, se você quiser comprar mais coisa, eu recomendo aqui o que eu falei para você, né? Então, o desodorante, né? Um grande ganho aí para a sua saúde de estar tirando o saio de alumínio dos seus desodorantes. Se você estiver interessado em fazer o programa de limpeza antes de iniciar o método da deusazia também, porque ele é muito interessante, aí ele pode ser feito antes ou depois do programa. Esse produto aqui, né? O pack Clean 9 tem de chocolate e tem de baunilha. Você colocaria aqui. Um momento aqui só para mostrar para vocês as opções. Então, está aqui. A compra está dando R$ 325,56. Vamos continuar aqui. Aí você vai para essa etapa 3 de 5, que é a folheteria. Aqui você não é obrigado a comprar nada, tá? A folheteria são folhetos aí de propaganda, né? Um folder aí sobre a oportunidade de negócio da empresa. É um folder explicativo aí do Clean 9, está vendo? Então, assim, são produtos mais para quem está trabalhando com a divulgação da empresa. Se você quiser pegar alguma coisa aqui, se acrescenta aqui e aí continua. Está aqui. Ele foi. Então, etapa 4 de 5, forma de pagamento. Você vai selecionar aqui forma de pagamento. Então, aqui tem uma tela de confirmação, o peso do pedido. São 4,9 kg. A taxa de entrega 23,21. Taxa de entrega não é caro. E aí tem a opção de pagamento. Pode ser depósito bancário ou cartão de crédito. No caso, eu vou selecionar aqui cartão de crédito. Vamos ver aqui. Visa. Aparecem essas informações aqui. Você pode colocar aceito os termos de uso. E aqui aparece a opção de parcelamento. Está vendo? Aqui disponibilizou para mim até 3 parcelas. Dependendo do valor, você vai poder parcelar em mais vezes. Aí, depois disso, você clica aqui em continuar. Vai ter uma tela de confirmação. Eu não vou clicar aqui agora porque esse vídeo aqui é só para demonstração. Está ok? Qualquer dúvida, pessoal. Se você não conseguiu, se você enroscou em alguma parte, pode entrar em contato comigo pela minha página do Facebook, TegonJr. Ou pelo e-mail suporte arroba adeusazia.com.br que eu vou ter o maior prazer em estar ajudando você a fazer o seu cadastro, fazer a sua compra para que você consiga também eliminar a gastrite, o refluxo de forma 100% natural. Está ok? Eu vou ficando por aqui e adeusazia.